Já foram inúmeros os casos de mulheres que afirmaram terem tido filhos de Drak, todos eles falsos, no entanto, o site de entretenimento TMZ dá conta de uma informação recente mais credível. Fontes próximas do rapper revelaram a publicação que uma mulher, que de facto teve relações sexuais com Drak, pretende provar que o bebê é seu filho e que por isso tem dever de o apoiar. A princípio duvidou-se da pessoa em questão, explicando-se, esta mulher tem um passado muito questionável. Ela admitiu que teve inúmeras relações. Percebemos que talvez tenha problemas em entrar nos Estados Unidos, afirmaram pessoas do grupo do cantor, dando assim a entender que tudo não passava de um esquema com interesses. Esta foi uma posição que se manteve até o bebê nascer e depois sofreu uma reviravolta. É que o mesmo tinha uma aparência bastante semelhante à da estrela, consta. Aliás, diz-se inclusive que Drak já estará a pagar a pensão de alimentos à criança. Ainda assim é importante sublinhar que o teste de Admin ainda não foi realizado pelo facto do músico andar bastante ocupado nos últimos tempos. Admin ainda não foi realizado pelo músico andar do 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 mús